Fala pessoal, seja muito bem vindo a mais esse vídeo E agora, com mexer tem bastante coisa aqui como vocês estão vendo Mas agora eu quero falar sobre uma máquina de lavar Que está aqui no fundo, essa máquina aqui Vou mostrar para vocês qual que é a máquina Essa aqui eu já tirei o botãozinho dela Ela é uma LTD15 Essa máquina aqui, eu busquei na casa do cliente Um outro profissional já fez a avaliação Fez um orçamento para trocar a placa dela E a gente coloca na tomada E a bomba d'água já está ligando direto Vamos ver que eu vou mostrar para vocês Eu estou aqui com uma mão só Só um minutinho Vamos lá, olha aí Acabei de colocar na tomada E a bomba d'água está ligada diretão A bomba d'água vai tumbar Essa criança aí, funcionando direto Detalhe interessante, o painel nem está ligado ainda Agora que eu liguei Seria a hora dela começar a entrar em processo Agora ela ligou a válvula de água junto Ligou a válvula de água junto Então agora eu vou tirar essa placa Para ver se é possível a gente reparar essa placa Vem comigo Para tirar essa placa é bem simples É só soltar esses dois parafusos Aqui eu já tirei, mas vai dois parafusos aqui Levanta essa tampa E aí ela vai aqui embaixo Essa placa aqui é uma das mais fáceis de tirar Solta três conectores E os dois parafusos já saem na mão da gente Bom pessoal, eu já estou com a placa aqui na máquina A placa na máquina não Na mesa Então vamos lá Eu já estou com a placa aqui na mesa E eu vou colocar meu multímetro aqui na escala de continuidade De escala de diodo Postar uma ponta na outra Ela apitou Geralmente O transistor que está ligado a bomba d'água É na onde está o pino escrito PNPMP PMP Vem aqui Está vendo? Geralmente é onde está ligado no pino do meio do transistor Que é o pino de saída da bomba d'água Nesse caso aqui então A trilha vem aqui E essa carcassinha do transistor do SCR aqui Ela é a mesma do pino central aqui Por isso que o pino central ele não está conectado em lugar nenhum Deixa eu passar o barulho aqui Então Eu vou espetar por cima aqui Para ver se ele me dá um curto circuito aqui Aqui deu E vamos ver aqui então entre Gatilho e saída Não poderia estar dando nada Entre gatilho e Conector também nada Está vendo? Ele está dando curto direto Então eu vou retirar esse transistor E vou trocar por um de uma outra placa que eu tenho aqui Para a gente ver se vai resolver o problema Aqui nós vamos fazer uma Uma microcirurgia aqui Fazer uma microcirurgia aqui Eu vou recortar só essa parte aqui desse silicone Lembrando pessoal Que eu não sou um especialista em máquina de lavar Meu conhecimento é eletrônica Mais na área da eletrônica Eu sei que existe um Existe uma cola própria Para fazer essa vedação aqui depois Mas eu vou usar o silicone normal mesmo Até eu comprar essa cola Então assim Meu conhecimento é mais na área da eletrônica Então quando você tem conhecimento na área da eletrônica Cara, isso te abre um mundo de oportunidade Te abre um mundo mesmo Porque Dá para você Você não tem quase que limite Você vai trabalhar em dezenas de coisas Então Para você que gosta da eletrônica Eu te aconselho cada vez a se aprofundar mais Porque não tem limite Não tem limite Se você tiver um pouco de expertise Aí você arruma muita coisa Veve tranquilo Cuida da tua família E vida que segue Agora eu já estou com a minha estação de ar quente aqui Já ligada Para a gente Soltar esse carinha aqui Dá para soltar com o ferro de solda também Tá? Deixa eu conseguir soltar esse aqui Depois eu coloco o outro com o ferro de solda Iniciar esse aqui Vou colocar uma pasta de solda Para facilitar a saída desse cara aqui Vou só encontrar em que lugar que eu larguei ela em cima dessa mesa aqui Abençoado Aqui Vou colocar um pouquinho de pasta Para a gente poder ver se vai facilitar essa retirada aqui Ó Acho que o ferro de solda eu já consigo tirar Mas deixa eu já fazer mais um teste aqui Para você ver Como ele está na placa Ele está trocando calor com a placa Então nesse caso o ferro de solda é até mais indicado Vamos aqui já fazer um teste Que é bom que a gente já veio isso aqui ao visto Que realmente Ó já está quebrando Não é legal não aquecer isso aqui Não vai ser legal aquecer isso aqui com a estação de ar quente não Tá? Vamos aquecer o ferro de solda Estanhar ele Que vai ser um Um negócio mais Mais vantajoso Pelo que eu estou vendo aqui Ó Isso Apesar que eu já soltei um monte com o ferro de solda E soltou de boa Vim É esse aqui que está dando trabalho Olha lá Isso aí Esse cara aí está batendo curto circuito no multímetro Então agora o que eu vou fazer Vou pegar um outro aqui Que eu já te falei Nesse caso aqui Eu estou com uma outra placa aqui usada Eu já tenho uns Uns outros transistores Que funcionam no lugar aqui No caso O mesmo transistor Que liga a parte da bomba d'água Seria esse aqui Bomba Um, dois, três, quatro Daqui para lá Um, dois, três, quatro Daqui para lá Eu já tirei O mesmo transistor Que já liga a bomba d'água Eu já retirei Já consertei uma outra placa Então eu vou retirar esse outro aqui Com o mesmo número O mesmo número Do que estava ali antes Que eu já observei Tá Vamos derreter esse verniz Que está aqui Limpado nessa Olha lá Agora acho que vai Vamos ver se nós conseguimos Dar uma levantadinha nele Pelo menos Minha turbopinça Minha turbopinça Isso Isso Vou botar os pezinhos Como essa placa Aqui já é uma placa Mesmo para sucata Olha Uhul Tá quente Vamos ver se nós conseguimos Limpar ele aqui Para tirar essa verniz A casca Ó E eu vou agora Para ter continuidade Aqui com o meu multindro Ver se esse aqui Também não está em curto Beleza Ó Esse não está em curto Tá No meu teste aqui Aparentemente Ele está bom Depois da outra hora Eu vou mostrar para vocês Como que mede ele Tá Ele é igual um IRF Agora não Agora não é o foco do vídeo Eu vou colocar isso No lugar agora Para a gente ver O que vai acontecer Então Esse aqui já está Condenado mesmo Mais uma limpadinha Tirar esse Essa cola Que queimou Aqui E vamos encaixar Esse carinha Aqui no lugar E aí Vocês acham Que vai funcionar Ou não Se estiver assistindo E não chegou No final do vídeo Para ver o resultado Comenta aí já Você acha Que vai funcionar Ou eu acho Que eu vou perder tempo Aqui Vamos lá Eita Quebrou Quebrou O pezinho Da solda Quebrou não Só deitou Ah tá Chegou a quebrar Vamos colocar Por cima Dela E soldar de novo Isso Agora sim Quenta 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 Geralmente Isso aqui Não dá tanto trabalho Assim não Acho que é que eu estou filmando Tem que prestar atenção Aqui na frente Cuidar se não chega cliente E prestar atenção Aqui na frente Ao mesmo tempo Para poder conseguir Conseguir fazer o vídeo Gente Então vocês me ajudem E deixem um joinha aí Porque não é fácil Não fazer isso aqui Cuidar da oficina Chegar cliente Tem que atender Para poder tentar Trazer um conteúdo Para vocês aí Tá bom Vocês me ajudem E tá Deixa de ser miserável Taca o dedo Nesse Nesse like aí Beleza Isso aí vai ajudar demais Antes de fechar Eu vou colocar na máquina Já agora Porque já está esfriando Para a gente ver Ficou um pouquinho Tortinho Mas depois arrumo A gente vê como vai ficar Pessoal aqui Eu já coloquei A placa por fora Tá Pra vocês verem aqui Já coloquei ela na tomada Ó Tá na tomada E o problema Da bomba d'água Ligando direto Já não aconteceu mais Tá Então O que nós vamos fazer Aqui agora Eu vou fazer dois testes Eu vou ligar ela Vocês vejam Que o painel Já ligou Eu vou ver Se ela vai entrar Com a válvula de água Ó Válvula de água Acionou Tá Vou ligar aqui Minha torneirinha Aqui agora Válvula de água Acionou Beleza Ela desliga Depois ela liga de novo Por causa da questão do sabão Isso é normal Nessa máquina aqui Ó Ligou de novo Válvula de água Tá Já começou a descer água Na máquina Agora eu vou mudar Para a centrifugação Vamos ver se ela vai ligar A bomba d'água Se ela ligar a bomba d'água Significa que o meu transistor Tá bom Tranquilo Opa Bomba d'água Entrou em ação Olha aí Ó O barulhão dela aí Bomba d'água Entrou em ação Agora eu vou desligar Aqui o painel Para ver se ela corta A bomba d'água Cortou a bomba d'água Maravilha Então esse problema Foi solucionado Tá bom Então agora O que eu vou fazer Vou passar um orçamento Claro Vou testar mais Colocar para bater roupa Testar em uns 2 3 dias E vou passar um orçamento Para o cliente De uma placa nova Se ele vai optar Em colocar uma placa nova Ou se ele vai optar Pelo recondicionamento Da placa Pessoal É isso daí Se você gostou Desse vídeo Mais essa dica Importante e valiosa Para quem trabalha No ramo aí Não deixe de se inscrever Curtir, compartilhar E deixar o seu joinha Eu acho muito importante Vocês comentarem Aqui embaixo Dos vídeos Para saber se tem mais técnicos Que acompanham o canal Que trabalham também Com máquinas Ventiladores E outras coisas diversas Para a gente trocar ideia Trocar informação Que eu não sou dono da verdade Eu aprendo todo dia com vocês Então para mim É muito importante saber Se tem gente aí Que faz a mesma coisa Que também está na luta E um aprendendo com o outro Assim a gente vai evoluindo Beleza? Grande abraço Até o próximo vídeo E não esquece De compartilhar Com todo mundo Para me ajudar E eu quero fazer Esse canal chegar A 100 mil inscritos Em breve Conto com a ajuda de vocês